A Chuva Os Ceredos de um Coração Que Se Iluda Cada Ó Quem Me Dera Aqui A Verdade Daquela Chuva Tombando Quem Me Dera Aqui A Verdade Daquela Chuva Tombando Fosse Em Teus Olhos Chorando Uma Sentida Saudade Fosse Em Teus Olhos Chorando Uma Sentida Saudade Eu Juro Ver O Teu Gosto Por Entre As Nuvens Que O Vento Eu Juro Ver O Teu Gosto Por Entre As Nuvens Que O Vento Dispersou Como Lamento Retratando O Meu Desgosto Dispersou Como Lamento Retratando O Meu Desgosto E No Meio Da Tempestade Alguém Que Pede Adeus E No Meio Da Tempestade Alguém Que Pede Adeus Que Caiam Dos Olhos Teus Os Restos Desta Saudade Que Caiam Dos Olhos Teus Os Restos Desta Saudade